Bem-vindos, nerds, detudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, estamos no SBT Games, fazemos live aqui todas as sextas-feiras, a partir das 8 da manhã, acompanhando o Xolomaster, no espectador de aleatórios, versão estímulos, né, ou ressurgência, ou renascimento, ou, todo mundo sabe que é estímulos, né, é estímulos, é buyback, estímulos, quer dizer que se você tiver com 4.500 no bolso, você volta automaticamente, Xolomaster, e aí, Chipinho, vai chorar ou faz chocar? Vai chorar ou faz chocar? Xolomaster, rotaciona por aqui, a galera gosta, né, o quadro que no YouTube faz muito sucesso, todo mundo quer saber de espectadores de aleatório para poder assistir enquanto bate aquele pratão de pedreiro no almoço dele, eu gosto, hein, velho, de um pratão de pedreiro, saudades, né, comida da mamãe, olha só, avistou um vagabundinho por ali, o vidro atrapalhou, esse vidro sujo, né, ele atrapalha um pouco na visualização dos alvos, marca por aqui mais uma vez, o Xolomaster escutou a transição do alvo, tem a sua sniper aqui, é uma Z, meu Deus do céu, isso aqui vai demorar 8 anos para puxar a mira, nessas snipers que puxam no chão, não faz isso consigo mesmo, eles não fazem isso consigo mesmo, essa lanterna bugada ali na ponta, eu jamais falaria que o Warzone é bugado, eu não falaria isso, jamais, 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 né, mas, né, vai que acontece, vai que acontece, Xolomaster por aqui, marca, está morrendo de medo, não tem motivo para jogar assim, tem motivo para jogar assim, ele viu o cara ali, quer dizer que ele tinha informação e o cara não, pelo menos inicialmente, a vantagem é dele, agora ele deixou o cara sumir, ó, passos aqui embaixo, ele tem informação e o cara não, mais alguém aí joga assim, gente, põe nos comentários aí, mais alguém, manda sua mensagem, é muito, é muito, entendeu, eu tenho um pouco de, eu tenho um pouco, como é que diz, eu não tenho paciência para ficar assim, e esses caras me pegam, porque geralmente é um cara que fica paradinho, mirando na porta, passando um radarzinho, mirando na porta, passando um radarzinho, mirando na porta, só esperando, entendeu, uma oportunidade, nenhuma sequer oportunidade, eu tenho a mínima paciência, né. Olha essa puxada de sniper, viu o vagabundinho por ali, hein, o vagabundinho jogou aquela granada, cegou o solomaster, aí vai xolar ou vai jogar? Vai xolar ou vai jogar, tomou balas por aqui, se escondeu para caramba, marcou, né, fez uma play cansada, uma play lenta, tomou bala e foi afugentado ali, porque vem um ataque de diversão, hein, vem um ataque de diversão, entra na casa, fecha a porta, transiciona, ele é um zé controlão, dá para ver pela maneira de jogar. O solomaster marca por aqui, o vagabundinho, deu o tempo do vagabundinho ir lá, dá a volta, subir na casa, abrir o pixel para trocar com o solomaster, ele que pega uma K47, põe a cara novamente, arriscando a própria vida, finalmente, né, arriscando a própria vida. Manda aquele troficício para não ser cegado de novo, né, porque aquela cegueta que ele tomou, aquela granada no olho, e eu não falei em qual, entrou doendo, né, deixou a tela toda clara, ele voltou para o mesmo spot, inacreditável. Olha só, deixa eu falar com vocês, tá, vocês sabem que eu não sou de falar da vida dos outros, né, mas esse solomaster aqui está terrível, viu, ele criou raízes ali, estava andando, pisou no fertilizante, né, e onde tinha pernas ali virou raízes. Está dentro do galpão que eu vi, está dentro do galpão que eu vi. Olá, Cayuno, tudo bem, Cayuno? Fala comigo. O nosso convidado, deixa eu aumentar um pouquinho o seu microfone, agora fala comigo. O carioca Cayuno, glorioso Cayuno, vocês devem conhecer aí das lives, convidei Cayuno para participar, diz, conosco. Muito obrigado. Aqui no Espectadores de Aleatório, e eu vou ter que compartilhar a minha tela com você no discurso. Tomou bala por aqui, o solomaster é derrubado, e o boosted Kiki acabou aparecendo, e leva o vagabundinho para o colo do capeta. Então, Cayuno, senhoras e senhores, como é que é? Boosted Kiki. Não, boosted Kiki, que é o aprendiz do mestre Mude Ares, né, cavaleiro de ouro aí, poderosíssimo. Para vocês que não conhecem, Cayuno, né, twitch.tv barra Cayuno, o paquetaxe apareceu aqui abaixadinho. E como esses exóticos, eles andam assim abaixados e não fazem barulho, né, a gente acabou de ver ali o solomaster, que foi altamente conservador, Cayuno. Ele, para não falar camper, que o pessoal tudo é camper, tudo é camper. Ah, um camper, né? Mas o solomaster realmente estava triste, Cayuno. Estava jogando com a cabeça, né, concentrado ali nos pixels, cada pixel que andava ali, ele estava ali, né, para fazer qualquer coisa que aparecia brau. Perfeito, boosted Kiki na sua tela, 14 mil de dinheiro. Esse é o modo estímulo, se você tomar uma bala e tiver dinheiro no bolso, o Cayuno, que é carioca, passa e leva o seu dinheiro embora, e é isso que acontece lá no Rio de Janeiro, né? Não pode ver nem o chão que limpa. No chão? Reciclagem, a gente chama de reciclagem. Já viu o vagabundinho ali pela direita, hein, tomou uma bala. Ele está meio perdido, eu acho. A galera vê os caras, mas não vê. Eu tenho nitidamente essa sensação. O cara passa assim, debaixo do nariz, e não lhes ocorre, né, puxar uma mira, né, ou se movimentar de uma forma diferente. O Halcori acabou tomando bala do boosted. Kiki, o que você viu nessa play de diferente? O nosso comentarista analista, o especialista em estatísticas, o cara que traz as minúcias e os olhos de águia, Cayuno da Silva Ferreira. Eu acho que ele fez um milagre ali com o pouco que ele tinha, né, um pouco de visão ali, pelo que parece. As armas também não estavam ajudando tanto ele, mas mesmo assim ele conseguiu ali tirar a água da pedra. É muito difícil de conseguir fazer isso aí, mas com a sua habilidade, paciência e reflexo, deu tudo certo ali no final das contas pra ele. É, e agora já tá... Final das contas? Final das contas? Final das contas deu tudo certo. Aquele loadout que já veio com o Ghost, né, a primeira caixa puxando o Ghost é um cagão, a gente sabe ali que é um cagão, e puxou uma crigona, crigona que foi duplamente nerfada nos últimos patches, mas tem um recuo gostosinho. Então quem tá aí no controlão e gosta de um recuo vertical, que quase não treme, vai de Krieg, que é garantido. Tinha uma outra caixa ali, mas como ele pegou, já usou uma caixa, uma caixa... Você gosta de um bom recuo, Ogro? Um bom recuo, sim, sim, sim. Mas tem que ser controlável, não pode ser um recuo selvagem assim, um recuo que faz o que quer, entendeu? Tem que ser aquele recuo... Os anúncios preferem essas armas que pulam mais. É, mas aí depende, tem que ter poder de parada. O recuo a gente segura, o poder de parada não é qualquer uma que tem. Puxa inclusive a Krieg por aqui, vamos ver esse recuo aqui, vamos ver puxando pra cima, ó. É, um laser, ó. É um laser, não treme. Não treme, não puxa. Por exemplo, eu uso a XM4 que puxa um pouquinho, mas ela tem um recuo bem parecido com a Han 7, então eu já tô acostumado a controlar. Tomou-lhe uma bala na boca? Doutor, tô com um gosto de chumbo na boca. Falou o I'm Sab, o I'm Sab chegou, deu-lhe no Boosted Kiki. Cara, já são o quê? Quase duas da tarde, né? E ainda não tem servidor sul-americano, eles estão em manutenção, então a gente tá pegando os servidores gringos bem dos cara de pau aqui. E esse modo aqui, ele tem um pouquinho menos, apesar de a gente ter visto ali alguns camperes, né, que a galera fala, pô, ogro, camperes, né? Ele tem um pouquinho menos por conta dessa coisa de se você tiver dinheiro, você tem um renascimento automático. Ok. Eu tenho um pouco de frio na espinha quando eu vejo o jogador que entra no jogo somente com os projetos da loja equipados. Entendeu? Sabe como é que é, Caio? Você entende o que eu tenho a dizer? Entendo. É um veneno. Pode ser que tenha um veneno por trás aí da situação. Pode ser, pode ser. Inclusive, é uma XM4, eu jogo o XM4, eu tinha falado que a XM4 puxa e aquele spray ali já sobe uma sobrancelha, entendeu? Mas a gente que é comentarista, a gente não quer alarmar nada antes da hora, antes de ter aquela certeza, né? Então a gente geralmente fica de boa, fica tranquilo, né? Mas como já aconteceu isso numa outra versão aí do Espectador de Aleatórios, já deixo o meu, né? Como se diz? Já deixo o meu asterisk aqui. Mas vamos ver melhor, vamos observar melhor, vai um pouco mais de perto, né? Vamos, claro. Lembrando ali que ele tem uma técnica muito boa ali, né? Que inclusive eu gosto de replicar isso aí, até admiro as pessoas que replicam, que nesse modo ele simplesmente está com uma balcimbere no corpo do seu inimigo morto e espera ele cair e morrer novamente, né? Tentando pegar o seu luxo de volta, né? É uma técnica um tanto peculiar para muitas pessoas, mas eu admiro muito esses jogadores que gostam de fazer esse tipo de situação. Um tanto quanto peculiar. O que me surpreende nas pessoas que são suspeitas de cheat, vamos dizer assim, é que, por exemplo, ele estava trocando ali com o rapaz lá. O rapaz que não era nada bom, diga-se de passagem, mas como é que ele abriu de sniper, vamos dizer assim, ele está cheatado, ele abre de sniper e não consegue trocar porque o outro de Krieg, sei lá. Sniper tem essa coisa, né? Que tem um flintzinho. Mas na minha cabeça, se você está cheatado, você tem que ganhar todas as trocas. Você é obrigado a ganhar todas as trocas. Se um cheater pede troca para mim, ele é tipo duplamente fracassado, entendeu? Mas é... Não vamos bater o martelo ainda, a gente só viu um spray. Um spray curto. Um spray curto de XM4, desse jeito, eu consigo controlar. Mas é aquela coisa que... Você assiste tanto torneio, Kaiuno. Entendeu? Que você vê um negócio diferente, a sobrancelha faz assim, ó. Sabe, igual o anime, assim, que dá uma cruzinha, assim, na testa, assim. É bem isso. Mas eu vou te falar que eu sou muito enganado, às vezes, pelo... Olha, em síntese, né? A distância ali da XM4, eu estou fazendo o advogado do cara aqui. O advogado do cara, tudo bem. Defenda o. Defenda o. Às vezes, nessa distância, assim, que ele estava, que não estava muito longa... Às vezes, nessa distância, sim. Pode ser que tenha puxado um pouquinho ali. Puxado, o M assiste, isso. Você já jogou no controle, no Rosony, Modern Warfare? Nunca, né? Eu já joguei, eu já joguei. Agora, o M assiste no COD Vanguard, no Alpha, está bem forte. O M assiste no COD Vanguard, ele puxa. Ele te ajuda demais. Mas aqui, velho, é muito... Não, aqui é muito suave. No Vanguard, está mais forte que o COD War. Nesse Alpha que eles soltaram para o PlayStation, bem fortinho mesmo. Bem fortinho mesmo. Não entendo que ele está mirado aí, inclusive, tá? É, também não entendo, né? Suspeito. Bem não entendo. Não vi nada ali. Apareceu alguma coisa no mapa? Ele tinha Vant? Ele tem radazinho? Não tem. Ele soltou o Vant, mas o Vant não explotou ninguém aí. Exatamente, olha. Marcou por aqui o M-Seb. Seb, talvez Sebastian? Sebastian, será que é o nome dele? Opa! Não tem como estar cheatado e ser tão ruim assim, desculpa. O cara passou na minha vez. Não tem como estar cheatado e ser tão ruim assim. Me desculpa, velho. Muito ruim. Muito ruim. Tá, mas... Eu não sabia que ele estava vindo ali. Mas é estranho ali. A gente expectou um jogador, num jogo, que ele estava desse jeito. Aí ele parou, ele parou numa cabaninha, olhando no RPG, ficou meio... Entendeu? Ficou meio AFK e voltou completamente diferente. Completamente diferente. Entendi. Inclusive, você reparou, rolou uma coisa na comunidade aí, um vídeo que saiu do YouTube, de um gringo que deu um alt-tab estranho ali, trocou de tela meio de uma forma errada e ele acabou vazando o hack dele na... Vazando? Na stream dele? Você chegou a ver isso? Ah, não. Ainda bem que nunca aconteceu comigo, né? Quer dizer, o... Não, 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 não. O hack, não. O alt-tab errado, digo. Quer dizer, o hack nunca... Quer dizer... Quer dizer... Ah, deixa pra lá. O pessoal tá falando aqui no chat, ó. Antes vazar o cheat do que vazar a teta. Acontece muito, mas é raro. Ou uma bola. Desculpa, SBT! Vamos observar aqui que esse cara tá curioso. Esse cara é que tá curioso. Esse cara é que tá curioso. Se a gente tiver mais dúvidas, isso aqui a gente pode fazer um tirateima depois, hein? Se ficar meio nebuloso assim, depois a gente pega o clipe e vê com cuidado, tá ligado? E aquele último spray, tipo assim, o tracking dele foi ruim, mas a arma não parecia ter recuo. Entendeu? Novamente, aquela coisa que eu apontei, né? Jogo de XM4, rifle maravilhoso. É um rifle que tá aí no... Sabe o... Meta Slipper? Tipo, a galera não caiu a ficha ainda que ele tá tão bom, tão forte. É. Recomenda. Eu acho que tem coisa melhor aí, hein? A K do Cold War... Tá muito boa. Ok. A K do Cold War é a recomendação de K1. Mas apesar de eu não usar. Identificou por aqui. Um bom tiro. Nada demais. Não, é. Ok. Nada. Segue o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo. Ele tem bastante nível também, né? Não é comum. Ih! Beleza. Beleza. Tinha a menina lá, né? A menina que ele... Aí o rapaz foi júnior. Aí o rapaz foi júnior demais. Oi. Será que alguma coisa... Existe algum tipo de hack que... Existe. Ele não deu um track, mas ele... Existe. Ele exclua completamente o... O... O recolho da arma? Sim. Sim. Só precisa mexer mais ou... Sim, na verdade tem os hacks mais perigosos que são os indetectáveis, né? Que são aqueles Marcos, né? O... O... Cronos Marcos. Cronos Zen. Esses negócios que eles... Que a galera conecta direto no USB do console. Entendeu? Que infelizmente ele vai continuar existindo depois do Antichist, né, cara? Olha lá. Estão falando que o Caio... Olha lá o Caio falando que não sabe de Marcos de tirar o recolho. Olha lá. Estão te deboçando aqui, Caio. Estão me debochando? Estão te debochando aqui. É. Ué. É. Estão te debochando aqui. Falando que... Quero me provar, ué. É você que usa. É você que usa. Quero me provar. É, ogro. Isso aí é difícil. Isso é... Um lanche. É, não sei. Coca... Não dá pra bater o martelo. Não dá pra bater o martelo. Mas que é estranho, é estranho, velho. Que é estranho, estranho. Que é estranho, estranho. Que é estranho, estranho. Que é estranho, estranho. Eu não reportaria. Você não reportaria? Não reportaria. Vamos ver. Eu assistiria um pouco mais. Sim, também. Mas... Eu assistiria um pouco mais. Caramba, o amiguinho entrou no gás com o caminhão. Que isso? Tomou de açougar? Não, ele morreu no pontilhado, Rogro. Pontilhado? No pontilhado. Entendi, fora do mapa. Parou de ser um espectador de aleaturas com narração e comentário e parou de ser... E virou uma análise de cheat, né, velho? Olha lá, o João Sá está falando assim. É claro que o Caiuno não reportaria. Chitado defende o outro. É, vamos falar aí que o Caiuno está passando pano, que é amigo dos famosos. É isso aí. Eles têm que ter alguém para defender eles, senão o pessoal vai só atacar o povo. Isso, isso. É, quando eu faço análise do Nine Next, assim, de um clipe que a galera começa a vazar na internet e fala assim, é claramente chitado e tal. E, tipo, você olha e fala assim, velho, não é possível. Aí falam que o Ogro passa pano porque é amigo dos famosos. Mas eu estou curioso, aí, me sebe. Agora, um jogador desse nível aqui, né, não é um jogador... Essas olhadas assim para cima dão um certo sustinho, né? Mas não é um jogador excepcional, né? Ele está conseguindo boas baixas aqui. É, mas no solo, às vezes você dá sorte dos caras caírem na sua mira. Ah, então você está sendo advogado de novo, né? Ué, sempre. Então, o cara que caiu na sua mira, então. O cara que... É, acontece muito. É raro, mas acontece. Não, é o cara que chegou, fez três recom, beleza, adivinhou a safe final. Já não tem mais recompra, então esses 19 mil que ele tem aí no bolso não servem para absolutamente nada. E é um sniperzinho que tem camuflagem de ouro, né? Beleza. Só complementando aí o... Complementando, então. O raciocínio desse... O raciocínio. O raciocínio desse I'm Sabi. É, ele está ali pegando cover no pontilhado, então... Boa parte do corpinho dele não precisa proteger, então... Piscou no mapa, de boa. Um ângulo limitado que ele pode olhar tranquilamente ali, né? Aham. Piscou no mapa, de boa. Cara, recuo não tem, ó. Recuo zero. Recuo absolutamente zero. Mas, na minha opinião, não é cheatado, não. Assim, controle de recuo, macro, crono zen, é cheat. Estou falando assim, cheat pesado. É, I'm Bot e o wallhack, né? É, não. Não gruda, né? A mira não gruda. Não, não, não. Mas é, macrinho, macrinho, controle de recurso aí. Provável unlock na conta, né? Por conta aí das skins e tal. Essas skins, né? Viu que o cara está com prestígio, com a level 400 e caralhada mil, né? Ó. Sei lá, Algro. Parece que ele mira bem, viu? Ó, uma jogada que ele fez agora... Ele viu que tinha um oponente perto do carro e, em vez de ele seguir o oponente dele com a mira, ele só mirou no motorista, porque ele sabia que uma hora ou outra o cara ia pegar o volante. E aí ele deu o tiro, só apertou o botão quando o cara entrou no motorista. Então, uma jogada assim, que não é qualquer iniciante que está esperto com isso. Vamos ver o Zé Caminhãozinho por aqui, vindo para cima do nosso Seb, tentando atropelar, fazendo aquela buzinadinha. O Seb segura sua mira, ainda não dispara para cima do caminhoneiro, acerta os tiros na carroceria. Corre o caminhoneiro por ali, erra mais uma vez, todos na carroceria. O caminhão tanque, né? Como a gente costuma dizer, ele podia tentar dar um predict nesse airstrikezinho aí, né? Aquele que você joga na frente do caminhão. Nesse modo, né? O renascimento, né? Ele veio com bastante caminhão. Por que o carioca fala nascimento? A gente bota um Ziz, né? Do nada, cara. Renaicimento. Nasceu. Nasceu, a gente fala nasceu. O pessoal tem comentado, cara. E eu estou vendo aí. O pior é que a gente vai falar com outro carioca. Eu fui falar com a minha esposa. Eu, amor, o pessoal está falando que eu estou falando nasceu. Ela, mas não nasceu? Não, nasceu. Ela, mas o certo é nasceu. Ué, mas tu fala nasceu. Aí a gente fala nasceu, nasceu, nasceu o tempo inteiro. Ah, eu sei. É costume. É igual o mineiro. Fala costume, dormir, chovendo, deitando. São dois lá? São dois lá. Tiramos ali. O que eu queria complementar. Nesse modo, eles esqueceram de tirar os caminhões e o helicóptero. Então, diferente do modo solo que tinha tradicional do Warzone. Puxou. Existe o helicóptero. Puxou? Puxou. Puxou, não. Ruxou. Ruxou. E estamos nos momentos finais, Caiuno. Quatro vivos apenas. Vamos com o Sebe. O Sebe, independente de qualquer suspeita, ele é a nossa esperança de vitória. No espectador de aleatórios, o espectador de aleatórios que dizem que o Ogro Zika, que o Ogro é o Caster de Gulag, Boquinha de Cemitério, né? O narrador de covas. Vem o caminhão por aqui, vai tentar atropelá-lo. Saiu na frente do nosso Sebe. Tomou bala! É a Galo 12, meus parabéns, Sebe. Você foi ounado por uma Galo 12. Quem nunca, hein? Quem nunca? É o Braumon. Braumon contra três. Contra outros dois, na verdade. Esprezinho por aqui. Olha só a Krieg mais uma vez. Ataque aéreo já colocado para cima do meliante, que desce esfregando a bunda no morrinho. Tomou bala de lado. Um contra um. Um contra um. Agora é o momento. Me dá imagens, Activision. Me dá imagens, Activision. Me dá imagens, Activision. Aí está trolando. Aí trorou, Chipinho. O Mike Bucky na sua tela. Mike Bucky viu o vagabundinho por ali. Já tem condições de tiro. Brilhou. Piscou farol. Vem o espreito. Beleza. 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 Vitória! Vitória! Eu nunca estou na tela de quem vence, velho. Eu nunca vejo vencedor. É terrível isso. É terrível. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe. Se inscreva no canal. Lives todos os dias em tweet.tv. Barra joga como Ogro. Nove da Manhã. Às sextas-feiras em SBT Games Oficial. Às oito da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro.